Fala, pessoal! Na aula de hoje, iremos falar sobre a adição e subtração de frações com denominadores diferentes. E, portanto, vamos usar o MMC. Foca na aula! Como somar ou subtrair frações com denominadores diferentes? Veja esse exemplo. Temos três denominadores diferentes, o 2, o 3 e o 4. Precisamos, então, calcular o MMC, mínimo múltiplo comum. Para isso, vamos escrever o 2, o 3 e o 4 e dividir pelos primos. 2 dividido por 2, 1. O 3 não divide e o 4 dá 2. Se eu dividir por 2 novamente, aqui fica 1, aqui continua 3 e aqui o 2 dividido por 2 é 1. Divido por 3, 1, 1 e 1. Logo, o MMC é o produto desses. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Como o MMC é 12, eu vou ter que fazer isso daqui para poder escrever, fazer essa conta com o mesmo denominador em todas as frações. Para isso, eu tenho que fazer a conta com cada uma, sempre dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador. 12 dividido por 2, 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3, 4. Vezes menos 2, menos 8. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. E agora, eu opero esses números aqui. 6 menos 8, menos 2. Menos 2, mais 3, 1. 1 dozeavos. Então, a resposta para essa conta é 1 dozeavos. Bem tranquilo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se houver alguma dúvida, comente aqui. Não se esqueça, se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no canal para divulgar o nosso conteúdo para outras pessoas. E aí, então, nós nos encontramos na próxima aula. E aí, então, nós vamos lá. E aí, então, nós vamos lá. E aí, então, nós vamos lá. E aí, então, nós vamos lá.